Fala pessoal, tudo beleza? Vamos hoje para mais uma ação do projeto Rio Grandense Beneficente para quem acompanha a minha página através do Bruno Carrão Patacho ou Rio Grandense Esportes. Estamos indo agora lá para o bairro Agronomia, lá onde fica a URGS, o campo do Vale da URGS, onde foi indicado lá pela JAC um casal que trabalha, tem uma barraquinha que vende pão caseiro, salgados, bebida e etc. Então vamos tentar seguir aquele mesmo projeto nosso, de chegar lá, dizer para ele a princípio que a gente está divulgando o negócio deles e é uma verdade, a gente vai divulgar também, mas ao mesmo tempo, se tudo der certo, a gente comprar tudo o que eles têm e depois distribuir para o pessoal lá na volta. Beleza? Fica no vídeo e acompanha até o final. Então, estou chegando aqui, estou vendo já ali a barraquinha, agora vamos perguntar se dá para filmar e fazer ação com eles. Então está aqui pessoal, já perguntei para ela, permitiu filmar, Camila é o nome dela, então está aqui, acho que eu posso só aqui, Camila, tudo bem? Então está Camila, aqui a gente está no Campos do Vale da URGS, não é? No Campos do Vale. Vocês estão todo dia aqui? De que horário e que horário? De segunda a sexta, das 11h30 até as 9h da noite. Ah, show de bola. E quanto tempo vocês estão aqui já? Ah, já vai fazer uns 4 anos já. 4 anos? E aí vocês ficam até vender tudo ou não? Tem um horário fixo para sair? É, às vezes vende, agora com a pandemia ficou bem fraco as vendas, né? Sim, show. Agora devagarinho está melhorando. E o que vocês vendem aí, moda para nós? Ah, temos salgados, temos cuequinha virada, tem cuca caseira, pão caseiro, bolinho no pote, pudim. Show. Vai vir mais variedades de tarde, mais tarde a gente faz churrasquinho também. Sim. Sente churrasquinho. Esse é o seu companheiro? Esse é meu marido. Qual é o seu nome? Rodrigo. Rodrigo, é Rodrigo e Camila então, os dois proprietários aqui. Como eu falei, a gente tem uma página que a gente divulga as pessoas que trabalham na rua, né? E a gente quer sempre movimentar e ajudar as pessoas, né? Ah, muito obrigada. Eu vou querer levar esse, posso levar esse aqui? Claro, pode. Tu consegue abrir para mim? Eu quero pegar um pedaço agora. Se for bom, leva mais para a minha família. Ah, claro. Já vou, sim. Ó, a prova é na hora aqui, ó. É, eu vivo. Se for bom, e o pessoal conhece bastante vocês aqui, o trabalho. Já, já faz bastante tempo já que a gente está aqui. É, então o pessoal conhece. E aí? E que se for bom, tem que conhecer mesmo, pessoal. Claro. Tem gente que desce do ônibus para vir comprar com a gente. Olha, então o produto é de qualidade mesmo, hein? E eles ficam aqui até as oito e meia da noite, então. Todo dia, da uma e meia às oito e meia. E eu vou provar agora com vocês aqui para ver. Um pedacinho do pão. E é bom, assim. Sei que a minha avó gosta e a minha mãe gosta também. Tá quentinho, ó. Olha só. Feito agora pela manhã. Vou pegar aqui. Vamos ver. Pode pegar. É bem mesmo, pão caseiro. Muito bom. Tá quentinho. Muito bom. Atendendo aqui agora também, não quero atrapalhar ela. Tudo bom. Voltei aqui, tive que mastigar, senão falar de bogachê, não. Então, esse é o trabalho da Camila muito bom mesmo. E como eu falei, eu falei que eu ia gostar. E eu acho que o pessoal daqui, eles também tem que... Eles tem que saber onde você está vendendo. Claro. E o quanto é bom para eles querem comprar, né? É verdade. Então, eu falei, eu ia levar esse pão para a minha mãe. Mas eu gostei demais do pão. E elas vão gostar, então, assim, ó. Vamos fazer diferente. Vamos levar tudo que tu tem aí hoje. Mentira, Gorda. Vamos levar tudo que vocês têm. Eu quero os pães. Eu quero os salgados. Se você tiver bebida, o pudim, tudo que vocês têm, a gente quer hoje. Mas, melhor, eu não vou levar para mim, tá? Eu vou comprar aqui, eu vou distribuir para as pessoas daqui. Porque quem não conhece o trabalho de vocês, vai conhecer agora. E para outros dias elas pegarem e comprarem também. Mas, Gorda. Então, tá aí, pessoal. Vamos levar tudo que eles têm aqui, ó. Meu Deus. Na verdade, assim, ó. Podem, na verdade, pode fazer. Pode começar a calcular tudo que vocês têm aí. Meu Deus, Gorda, é sério isso? É, sério, sério. A nossa ideia é essa. A gente sempre divulga e, ao mesmo tempo, a gente quer ajudar as pessoas. E não tem coisa melhor que ajudar alguém que está trabalhando na rua. E a gente sabe que é muito difícil. Eu tenho um negócio que eu parei na pandemia também, bastante tempo. E aí, a gente tem que sempre motivar as pessoas que estão trabalhando na rua. E esse, pelo menos, é o meu trabalho. Ai, muito obrigada. Tá fácil. Tô sem palavras mesmo. Não, tá fácil. Por isso que eu pedi, dá para filmar? Então, a gente vai filmar porque a gente quer divulgar e quer ajudar vocês. Tá emocionada, né? Vai, muito obrigada. Sem palavras mesmo. Porque esse trabalho, se não fosse ele, a gente tinha passado fome. Sim. Então, foi o que segurou a minha família. E eu entendo e imagino a luta de vocês. E por isso que o máximo que eu posso, eu faço para ajudar. Então, tem pessoas que apoiam todos os meses, né? E a gente está aqui justamente para ajudar. E tomara que hoje, o nosso projeto, que o nome é Rio Grande dos Esportes, é o nome da minha empresa. E a gente tem o Rio Grande dos Beneficientes, né? A gente quer sempre fazer a diferença na vida de alguém. Se hoje eu fizer a diferença na sua vida, é ótimo para nós. Já ganhamos o dia, né? Muito obrigada mesmo. De nada. Vamos trocar isso aí? Vamos. Vamos deixar... Eu nem sei como é que eu faço. Vamos deixar ela calcular isso aqui, pessoal. Vamos deixar ela calcular. Estamos somando aqui, pessoal. Está somando. Tem bastante coisa aqui. Já acaba o vídeo. Tá, agora deu. Depois de um tempinho que deu, bota... Tem ainda ainda não. Deu 449,50, tá, pessoal? Vamos ver se aparece ali. Acho que não vai dar para ver quase o sol. Mas deu 449,50. Estou perguntando. Não tem mais nada aí, né? Não, foi tudo aqui. Mais nada? Tudo, certinho? Vai, está vindo mais salgado que é para de tarde. Eu posso ver com ele se ele ainda está chegando. Tá, vamos aguardar. Então, já está para liberar esses aqui. Vamos fazer o seguinte. Bota 500 aí, tá? Bota 500 e a gente leva tudo. Então, tá, pessoal. Ficou 500 reais aqui para a gente levar tudo. Já vamos fazer o pagamento agora. Pode colocar aí. É no débito, tá? Meu Deus. Até a maquininha tonteou aqui. Mas a tchute? É dela tonteou. É aqui, tá certo, você aí, Camila. É no débito? É no débito. É aproximação? Não, tem guia. Então, deu 500 reais aqui. Isso. Feito. Muito obrigada. Fechou, então, pessoal. Agora, por incrível que pareça, ele sabe, que quem acompanha a gente só não sabe, vem o mais difícil agora, que é distribuir e as pessoas acreditarem que a gente vai dar de graça. Acreditar que a gente vai dar. É isso aí agora. Deixa eu ver se eu chamo. Tá. Agora parte mais difícil. Ó, meu amigo, vamos levar aqui uma tchute de pão. Hoje é tudo de graça aqui, ó. Tchim, bala, café, tudo de graça. O pessoal não acredita, viu? Cara, pode levar qualquer coisa aqui. A gente já falou aqui, né? Pode levar hoje. O que você quer? Pode escolher. Pode escolher. Pode escolher. Fala, pessoal, beleza? Vamos levar um pão salgadinho. Hoje é tudo de graça, minha filha. Acabei de comprar tudo dela aqui. É pra ajudar ela mesmo aqui. Sérgio, 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 Sérgio. É pra você, pode entregar qualquer coisa. Doce, bolinho no pote, Sérgio. Pegar faca virada, pode pegar. Pode escolher. O nosso projeto hoje foi ajudar eles pra divulgar mais pra vocês. Ai, que legal. Olha, a gente vai experimentar, vou levar pra meu setor. Bala, pudim. A ideia é essa aí, permitem, que é boa, levem pro lugar. A ideia também, a gente foi a base, essa doce é legal. Parabéns. Parabéns pela quinto. Pode pegar, tem café, tem refri, tem água ali. Não, 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 não. Deixa eu pôr pros outros também. Não, não, não. Então tá. Legal. É, não é certo. Pode pegar, é verdade. Que legal. Não, tá só vinha aqui, uma água ou refri. É uma aguinha? Não, não. Não, não é ver. Não, não é ver. Bom dia. Bom dia. É? Obrigado. Obrigado, tia. Obrigado. Obrigado, tia. Fica o meio. Claro, mas a gente não tem. Tudo que a gente faz é a mesma coisa. É? É mentira, tá? Ele quer fazer porque ele quer ver. É verdade. Pode ir. Vamos pegar, vamos pegar. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Fala, pessoal. Pegar um pãozinho, uma cuba, um pastel, uma coisa, hein? Hoje é tudo de graça, pessoal. É sério. Não, é verdade? Não, é verdade. É sério. É pra divulgar o trabalho. Sério? É pra divulgar o trabalho. Não é trabalho. Não é trabalho. Levar pra mãe, um pão, um pão. É sério. Não é ali, você tá pegando. Chegou. Chegou mais. Se tiver ainda. Chegou mais, agora quentinho. Chegou mais. Chegou mais. Vamos pegar mais. Quantos que vem aí? Deixa eu pegar aqui. Ó, pessoal. Chegou mais aqui agora, tá? Então, se chegou mais, a gente vai levar mais, ó. Chegou bem quentinho aqui, ó. Ali, ó. Tá chegando mais. Vamos levar mais pra eles ali. Ó, pessoal. Deu mais. Quer meus pote? Não, eu já mostrei, ó. Tá, mas deu mais 176 com 60, tá? Então, mais 200. Bota mais 200, então. Ó. Mais 200. Deu aí, porque chegou mais salgado aqui. Então, o total deu 700 reais. Beleza? Vamos fazer agora. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Pagamento de novo. Vamos lá. Ainda pegou um refri. E agora, eu acho que é tudo. Ah, foi tudo mesmo. Agora foi tudo do dia. Já tinha vendido assim antes no dia? Nunca. Ah, então você tem a primeira vez. Nunca. Tá tremendo. Pode chegar. Pode pegar o que tu quiser, que tá tudo pagando. Ó, então foi mais agora. Acabou de vender então todos. Quer algum salgado? Um refri? Foi todos. Agora vamos lá. É de graça. Demora o pessoal acreditar, né? Você sabe disso. Mas daqui a pouco vai chegar todo mundo. Acredita, mas depois bomba lá. Aí depois bomba lá. Depois tá bombando. Aí pessoal, a senhora não acreditou. Agora tá acreditando, né? Agora sim. É? Qual o nome da senhora? Janine. A Janine vai levar alguma coisa? Leva ali. Depois vai fazer uma propaganda dela também, né? Sim, sim. É isso aí pessoal, viu? Valeu. Eu soube cliente há anos dela aqui, ó. E é bom? Eu trabalho aqui na URSS. É ótimo o salgado dela. Maravilhoso. Perfeito. Hoje a gente divulga o vídeo lá do... Ah, que legal. Parabéns. Que ela venda muito mais a partir de hoje. Com certeza, com certeza. Vai vender. Segunda-feira começam as aulas e os alunos vão... Tá, show. Olha lá, tá quase vindo tudo lá já. Obrigada. Eita. Legal, Camila. Então tá pessoal, agora sim. Vou mostrar ali. Olha ali, agora sim. Só tem as balas aqui, as paçoca, mas foi tudo, né? E aí pessoal, Camila e Rodrigo, né? Pode chegar mais junto aqui. Camila e Rodrigo. Já tinha acontecido algo parecido assim? Nunca. Não, né? E aí que acharam da experiência? Eu ainda tô tremendo. Inacreditável. Só depois que a gente viu... Só gratidão. Só gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. E pessoal, também agora, até que emocionou nós aqui. Tinha um senhor morador de rua também, diante que tava passando fome hoje. Não tinha nada que comer. E acabou comendo até o meu pão que eu ia levar, acabei entregando pra ele. E é bom que a gente faz a diferença. A gente tá ajudando uma pessoa na rua e ajudando eles. É isso que tem que ajudar aqui, pessoal. Então, eles estão sempre aqui das 11h30 às 8h30. Das 11h30 até as 9h da noite. A gente tá aqui de segunda a sexta. Segunda a sexta, na parte do dia a gente faz salgado, refri, café. E das 5h em diante a gente faz churrasquinho. Churrasquinho e churrasquinho. Aqui no Campo do Vale da Org, então tem que ajudar sempre. O nosso projeto, você que acompanha, nós sabe, né? A nossa ideia é ajudar e incentivar essas pessoas a trabalharem. Como você, tu mesmo, falou da pandemia. Então, teve muita gente que se livrou ou conseguiu sustentar a família por causa desse tipo de trabalho, que é um trabalho informal, mas ajuda muito. Porque hoje em dia a gente sabe o quanto, eu que tenho negócio próprio, a gente sabe o quanto é difícil tu montar um negócio próprio e se consiste tu tentar daquilo, né? Não, e é muito difícil porque a mercadoria fica cara. Claro. E o movimento também com a função da pandemia. A gente ficou sem os estudantes, que é 80% do nosso público. Sim, ficou, fechou tudo aí, né? Fechou. Mas graças a Deus, moradores, eles nos apoiaram e nos abraçaram. O pessoal da Carris também, cobrador, motorista. Show. E hoje é o melhor dia da minha vida. É o nosso melhor dia. É, então tá aí, pessoal. Então a gente fica feliz. Novamente eu agradeço a todo mundo que ajuda todos os meses no nosso projeto. E graças à ajuda de vocês que a gente consegue fazer isso todos os meses. Ajudando as pessoas que merecem como eles estão trabalhando aqui. E aí a gente fala, né? Se a gente fez a diferença na vida deles hoje, ao mesmo tempo na minha faça. A menos vocês vão assistir também. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, gratidão. E até a próxima. Gratidão e gratidão. Feito.